Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitário e esse é o nosso Geek Publicitário em vídeo número 45. No vídeo de hoje a gente vai falar dos personagens da Cartoon Network que invadiram São Paulo para prestar uma homenagem ao Maurício de Souza que completa 80 anos nessa semana. A gente vai falar também do comercial dos novinhos Cheddar que usou os tweets dos consumidores para a letra do comercial. E com o terceiro lugar ficou o Guaraná Antarctica Black que lançou quatro latinhas comemorativas em comemoração ao último filme da saga Jogos Vorazes. Então aguenta aí que depois da vinheta a gente vai chamar os três destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar ficou o post. Guaraná Antarctica Black lança latinhas comemorativas da saga Jogos Vorazes. Falta menos de um mês para o lançamento do último filme da saga dos Jogos Vorazes. Em comemoração a isso o pessoal do Guaraná Antarctica Black lançou quatro latinhas comemorativas inspiradas no filme. Ainda não foram divulgadas muitas informações da latinha e a gente ainda não sabe exatamente como serão todas as ilustrações. Mas no perfil do Twitter o pessoal do Guaraná Antarctica já divulgou duas das latinhas que devem ser distribuídas em todas as lojas do país. Com o segundo lugar ficou o post. O McDonald's já tinha feito um excelente trabalho no comercial dos novinhos cheddar com a paródia da música As Novinhas Tão Sensacional do MC Romântico. Mas como se já não bastasse eles resolveram fazer uma segunda versão desse comercial feita apenas com tweets dos consumidores. E o resultado ficou muito legal. Se você quiser ver o comercial clica no link aí embaixo no nosso post que você vai poder assistir lá. E se você quiser fazer parte dos próximos comerciais do McDonald's para os novinhos cheddar é só apostar com a hashtag novinhos cheddar e você pode ser escolhido para ser uma das estrelas das próximas versões do comercial. E com a medalha de ouro nessa semana ficou o post. Cartoon Network homenageia 80 anos do Maurício de Souza com personagens gigantes. Nesse ano um dos ícones do quadrinhos no Brasil o Maurício de Souza completa 80 anos de idade. E para comemorar o pessoal da Cartoon Network resolveu fazer uma gigantesca homenagem para ele distribuindo bonecos do Hora de Aventura e do Apenas Um Show pela cidade de São Paulo. Os bonecos foram distribuídos por lugares famosos de São Paulo como por exemplo a Avenida Paulista e a rua Oscar Freire. E tinha algumas frases como eu amo a Mônica ou Cebolinha você é demais. A gente ainda não sabe até quando esses bonecos devem ficar pelas ruas de São Paulo mas como o aniversário do Maurício de Souza é no próximo dia 27 eles não devem passar disso. Portanto se você morar em São Paulo ou estiver passando por aqui nos próximos dias não deixe de conferir os bonecos gigantes da Cartoon que estão espalhados pela cidade. Esse foi o nosso Geek Public Story vídeo número 45. Se você gostou desse vídeo dá o seu joinha para a gente aí embaixo e compartilha ele nas suas redes sociais. Isso é muito importante para a gente. Se você não gostou ou tem algum feedback para deixar você pode escrever para a gente aí nos comentários nos comentários do blog e mandar para a gente nas nossas redes sociais. Falando em redes sociais você pode seguir o Geek Public Story nas redes sociais também. Nós estamos nas principais redes sociais disponíveis como Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus. É só procurar o Geek Public Story por lá e se conectar com a gente. Se você quiser você pode se conectar comigo também nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. Além disso você pode se inscrever no nosso canal. Se inscrever no nosso canal você fica por dentro de todos os vídeos que a gente lançar assim que eles chegarem no YouTube. Ou seja, muitas vezes antes mesmo até da gente publicar eles no nosso blog. E falando em se inscrever, chegou a hora de agradecer os nossos inscritos dessa semana. Que foram... Se você se inscreveu no Geek Public Story nessa semana e não viu o seu nome aqui, verifica se as suas inscrições são públicas. Se as suas inscrições não forem públicas eu não consigo ver que você se inscreveu e não consigo te agradecer aqui. O nosso site é geekpublicitário.com.br. Todos os dias de segunda a sexta-feira nós temos pelo menos dois posts por dia falando de tudo o que acontece de melhor no mercado de publicidade, tecnologia e do entretenimento em geral. E aos finais de semana sai o nosso Geek Public Story em vídeo que é esse que você está assistindo. Por hoje eu fico por aqui. Um abraço para todo mundo e até a semana que vem. Falou! Falou! Obrigado.